Olá, eu sou a Maria, e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma receita no canal Cozinhando na Moral, e hoje faremos uma linguiça recheada de tabuleiro deliciosa. Mas antes trago para vocês mais um resultado e desta vez é a receita de macarrão de forno, feita por um dos nossos inscritos. Nossa, quanto queijo! Deve ter ficado maravilhoso! Mais uma vez, vocês provando que o importante é comer e ser feliz. Sejam todos bem-vindos! E vamos à receita! Começaremos a nossa receita retirando a pele das nossas linguiças. Aqui estou usando a linguiça de churrasco de frango, mas você pode usar a suína também. Fica a seu gosto! Após retirar toda a pele das linguiças, iremos colocar alho com hortelã triturados e cheiro verde. E vamos misturar tudo, bem misturado. Você aí na sua casa, pode colocar o tempero que mais lhe agrade. Depois reserve a metade da linguiça. Espalhando uma das metades pelo fundo do tabuleiro, forma o refratário. De modo a cobrir todo o fundo. Em seguida vamos rechear fazendo camadas, usando o presunto ou apresuntado, mussarela ralada, tomate e cebola picados. E vamos lá! E vamos lá! E finalizamos com um pouco de orégano a gosto. Agora vamos cobrir com a outra metade da linguiça e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus, por aproximadamente uma hora e meia. E está pronta a nossa linguiça recheada de tabuleiro. Realmente maravilhosa essa nossa receita! E é de dar água na boca! Continuem nos enviando as fotos e vídeos das receitas que vocês fizeram aí na sua casa, e nos relatem como foi a experiência de vocês com as nossas receitas, através dos nossos contatos que estão na descrição do nosso canal. E nós publicaremos todas as terças-feiras. Se você tiver algum pedido de receita com algum ingrediente específico, basta deixar nos nossos comentários, que teremos prazer em providenciar uma receita rápida e fácil para você. Agradecemos a todos pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever, e ativar o sininho de notificações. Aproveite para deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, e o que você achou da nossa receita. Obrigado por nos assistir e até a próxima receita, aqui no canal Cozinhando na Moral. Tchau!